Olá, graças a paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos de séculos. É uma imensa satisfação receber você aqui no canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo. E nessa gloriosa oportunidade eu trago mais um assunto de grande relevância para a nossa observação. Olha só, o tema é o seguinte, a noiva, a prostituta e o fim de 70. Com certeza temos algo importantíssimo a decifrar aqui que a tradição precisa reconhecer. Vamos juntos então para mais uma abençoada reflexão da Escatologia Consumada para a Glória do Nosso Deus. Muito bem, a simbologia das duas mulheres, a noiva e a prostituta, encontradas no livro de Apocalipse, meu irmão, minha irmã, sem dúvida, sem dúvida, definem a mensagem central da revelação que foi confiada ao apóstolo João quando ele se encontrara na ilha de Pátimos e consecutivamente essa revelação chegou às sete igrejas da Ásia Menor. Essa definição, o qual iremos trazer aqui, nos faz entender o tempo do cumprimento relacionado a 70 de todas as coisas e nunca para dois mil anos à frente do tempo em que o apóstolo João recebe essa revelação. A tradição religiosa, infelizmente, ela apela para um cumprimento das questões relacionadas à revelação apocalíptica do fim no presente momento, no século XXI ou no futuro qualquer. Porém, a presença dessas duas mulheres na narrativa final no livro de Apocalipse anula completamente essa ideia, tanto da prostituta como a da noiva, tá certo? Para quem não sabe, a noiva e a prostituta se referem à simbologia das duas alianças, meu irmão, minha irmã. Perfeitamente isso. O apóstolo Paulo, lá em Gáratas capítulo 4, no versículo 22 ao 26, ele trata disso de forma bem minuciosa, que diz assim na passagem. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segunda carne, o da livre mediante a promessa. Estas duas coisas são alegóricas. Presta atenção, hein? Alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia. E corresponde à Jerusalém atual, a presente, o qual se refere à do Antigo Pacto, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe. O apóstolo Paulo se referindo à nova aliança. Uma vez que as duas mulheres são uma alegoria disso. Olha só. A lei e a graça, ela vem sendo aqui apresentada de forma alegórica, desde os patriarcas, porque essa é a figura nas duas mulheres ali, o qual é lembrada por Paulo aqui aos irmãos da Galáxia, dizendo a eles o quê? Dizendo que os da fé não são filhos da escrava, para que eles pudessem estar submetidos às ordenanças, aos rituais e aos sacrifícios. Não. Paulo disse, não pertencemos à escrava. Pertencemos à livre. Os da fé pertencem à livre. A nova aliança, a Jerusalém que é lá do alto. Ele diz isso aqui claramente nessa passagem. Lembre-se que as cartas de Paulo, assim como os livros do Novo Testamento, principalmente o livro de Apocalipse, eles foram escritos durante as trocas das alianças. E por isso, a nova aliança era uma promessa a ser manifesta ainda. Ainda se manifestaria gloriosamente com a queda da primeira aliança. Então, por isso, Paulo menciona a nova aliança como a Jerusalém lá do alto. Ele faz menção da Jerusalém que se manifestaria como a lá do alto. Quando estudamos Apocalipse, sem o véu da tradição religiosa, entendemos que Apocalipse está revelando os eventos que cercam justamente a destruição do antigo pacto, da antiga aliança. E trazendo assim o pleno estabelecimento da nova. Está claro quando você lê Apocalipse. A prostituta, na ocasião, ela é destruída. E então, o noivo contrai nova núpcia. Ele se casa. E assim estabelece a nova aliança com os santos. E isso é bem explícito devido às imagens dos decretos de julgamento da antiga aliança que são difundidos sobre Jerusalém em todo o livro de Apocalipse. Perfeitamente isso. O que encontramos em Apocalipse são os juízos trazidos em figuras no que tange à queda de Jerusalém. Os cristãos tradicionais não percebem nada sobre isso. Por quê? Porque eles não conhecem muito bem o escopo do Antigo Testamento. Principalmente sobre as questões que tratam das leis de maldições que viriam contra os judeus uma vez que eles desobedecessem a lei. E isso aqui é de suma importância para que você compreenda Apocalipse. Ainda há gente que dizem que não é importante mais ler o Antigo Testamento. Não é verdade? Pois é. O livro de Apocalipse atrai muito dessas imagens das maldições da lei descrita, por exemplo, em Levítico e Deuteronômio, meu irmão, minha irmã. Perfeitamente isso. A própria estrutura do livro de Apocalipse, que apresenta um conjunto de sete julgamentos, ela é completamente construída sobre as maldições da antiga aliança que viria sobre Israel uma vez que eles desobedecessem a lei, meu irmão, minha irmã. Perfeitamente isso. Essas maldições culminariam em quê? Culminariam com a destruição da prostituta, a Israel infiel, que está registrada lá em Apocalipse, capítulo 17 e no capítulo 18, trazendo assim o fim de todas as coisas. Simples assim, meu querido e minha querida. Lá em Deuteronômio, capítulo 31, no versículo 16 ao 18, olha as palavras do Senhor que veio a Moisés com referência a esse fim. E este povo, olha só, o povo de Israel, se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e mim deixará, olha, eles deixariam o Senhor, e o quê? Ele anulará a aliança que fiz com ele. Neste dia, a minha ira, diz o Senhor, a minha ira se acenderá contra ele. Desamparaloei e dele esconderei o rosto para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão que dirá naquele dia. Não nos alcançaram estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós? Mas esconderei, pois, certamente, o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito por se haverem tornado a outros deuses. Isso aqui é impressionante, meu irmão, minha irmã. Pois é, isso aqui é também muito significante naquilo que tange às questões relacionadas no livro de Apocalipse. Deus disse a Moisés, e isso está aqui bem explícito, que os judeus daquela primeira aliança se prostituiriam, quebrariam a aliança com o seu Deus. E, por conseguinte, eles receberiam o devido julgamento, conforme descrito na lei de Moisés. E você vai encontrar isso de forma esplêndida quando você lê Levítico, capítulo 26, no versículo 14 ao 18, que diz o quê? Olha só. Então, olha só, meu irmão, minha irmã, eu vos farei isto. Porém, sobre vós terror, a tíssica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e desfinhar a vida, e semeareis de balde a vossa semente. Por quê? Porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecem, a senhora é arceão de vós e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Olha que coisa impressionante. Se ainda assim, com isto, não me ouvirdes, se ainda assim vocês não me darem ouvidos, tornarei a cartigar-vos sete vezes mais por causa dos vossos pecados. Foi justamente isso que aconteceu com Israel. Você vai para Apocalipse, e o que é que você encontra ali? Você encontra Jerusalém, a prostituta, julgada sete vezes mais. Por sete vezes, conforme está aqui em Levítico, meu irmão, minha irmã. Os sete selos, as sete trombetas, as sete taças. Olha, meu irmão, é realmente se fazer de ingênuo, de aquele tamanho, a verdade. Está aqui escrito. Essas punições culminariam com o julgamento e a destruição da grande prostituta, Jerusalém, descrita em Apocalipse, capítulo 17, 18. Que não tem nada a ver com a Roma Papal, meu irmão. Nada a ver com a Roma Papal, não esqueça isso. Está certo? Foi exatamente o que Deus disse a Moisés, palavras do Senhor a Moisés, uma vez que eles desobedecessem a lei. O que aconteceria com os filhos de Israel? Diz o Senhor, este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra, para cujo meio vai e mim deixará, e anulará a aliança que ele fez com ele. A aliança que Deus fez com Israel, não foi com o Vaticano, meu querido e minha querida. Houve uma punição em número de sete, quando Jerusalém caiu pela invasão babilônica? Também não, não tem nada a ver. Foi em setenta esse juízo, onde tudo novo se fez, está certo? Essa é a realidade aqui. Você pode ignorar, você sendo um futurista, pode até ignorar, mas não pode desvalidar o que está escrito. Isso é tão interessante, pois, depois que o capítulo 17, 18 de Apocalipse, narra a queda da prostituta, no capítulo 21, temos o quê? Temos o texto dizendo, de forma impressionante, algo incrível. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Olha como as coisas se encaixam. Durante a troca das alianças, Paulo disse que a nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, a nova aliança estava lá no alto. A Jerusalém que é lá do alto. Aqui em Apocalipse, após a lei ter chegado ao fim, justamente por conta da queda de Jerusalém, o fim da Israel das doze tribos, a destruição do templo, João vê a nova Jerusalém, agora no capítulo 21, descendo e os santos tomando posse das bênçãos do reino. Isso aqui é incrível, meu irmão, minha irmã. A lei deu lugar à graça. Esse foi o Apocalipse da Bíblia, que é completamente distorcido pela tradição. Por quê? Porque já se cumpriu. Não tem nada para se cumprir em nosso tempo, ou no futuro qualquer. A guerra judaico-romana, ocorrida em 70, trouxe o fim do templo, trouxe o fim da Israel das doze tribos, trouxe o fim do sacerdócio levítico, trouxe o fim dos rituais, abluções, sacrifícios, fim da lei, fim da antiga dispensação acabou. Tudo se cumpriu. Uma vez que a prostituta repudiada pelo marido foi morta, o marido estava livre para ter novas núpcias. E assim Deus se uniu, por meio de Cristo, a uma nova aliança com a igreja, que se referem os justificados pela fé somente. É por isso, meu irmão, minha irmã, que as bodas do cordeiro, as bodas de casamento do noivo, estão aonde? No capítulo 19, após a prostituta ter sido destruída, que se refere à antiga Jerusalém, à antiga dispensação. Apocalipse é uma revelação já realizada, já cumprida. Não tem nada para se cumprir. A queda do templo em 70 confirma essa afirmativa, uma vez que a sua queda foi marcada pelos flagelos da lei, que veio em número de 7, conforme está descrito, como uma promessa, uma vez que eles desobedecessem a lei. A promessa de Levítico, capítulo 26, que não pertence à União Europeia, tem nada a ver com a União Europeia, e nem tampouco pertence ao Vaticano. Tem nada a ver com o Vaticano. Era uma promessa que veio contra o povo de Israel. Pertenceu a Israel das Doze Tribos, a qual não existe mais pós-70. Ali terminou tudo. Por isso que o Senhor diz que aquela geração não poderia passar antes que todas as coisas acontecessem. A noiva e a prostituta, e o fim de 70, anula assim completamente o atraso de tempo de cumprimento da revelação do livro de Apocalipse, Apocalipse, o qual a tradição costuma atrasar, atrasar cada vez mais. Está aí mais uma abençoada reflexão da escatologia consumada. Espero que ele tenha sido útil. Se você gostou, não deixe de registrar aqui o teu comentário. É muito importante. E com certeza, responderei a todos. Um grande abraço, e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graças e paz! Tchau, 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 tchau!